Os atores José Louretto e Giseta Barbosa causaram o furor nas redes sociais nesta segunda 14 ao surgirem como vieram ao mundo em uma foto dentro de um rio no intervalo das gravações da novela Pantanal. Eles fazem parte da trama que tem o bioma matogrossense como cenário. No clique compartilhado no Instagram de Louretto, os artistas aparecem peladinhos com o bumbum de fora e acompanhados da seguinte legenda. Com abundância, vem Pantanal duas semanas para estrear. Nos comentários, os seguidores logo reagiram à pouso ousada e entre as mensagens, ouve quem quiser saber se a dupla vai aparecer tão à vontade assim nos capítulos da novela das nove da Globo. Torcendo!